Fala moçada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui é o Gilmar Rassega, galera Hoje eu tô trazendo pra vocês aí um super tutorial desse lupão aqui, olha só como ele tá muito bonito Lembrando que eu vou ensinar pra vocês desenhar e colorir também, deixar essa coloração linda Que no caso parte de coloração tá no primeiro comentário fixado pra vocês, tá? Nesse vídeo a gente vai fazer o desenho completinho, cheio de dicas Então velho, não esquece, deixa o gostei aí se você curtir ele e saiba que é um desenho muito bonito de fazer Então me marca lá no meu Instagram, tá? Eu vou deixar aparecendo aí pra vocês Você pode marcar em qualquer um dos dois que tá aparecendo, beleza? E me segue lá caso você não siga ainda Então sem muitas delongas, já se inscreve no canal aí e vamos lá pra o nosso tutorial Dá uma olhada nessa ânia da Gilvanete Agora se liga nesse tangido do Iago, olha que massa esse desenho da Neire O Hinaldo, ele tava com dúvida e eu tava lá pra ajudar O Eduardo, ele já aderiu um dos estilos de coloração que eu ensino E sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Eles me deram a chance de mostrar minhas técnicas e estão evoluindo muito com isso Todos eles fazem parte da minha família de alunos no meu curso online Venha fazer parte você também Clica no link da descrição e eu garanto que você vai gostar E vamos lá moçada desenhar aqui o Lufão Red Hawk, beleza? É o seguinte, ó Aqui eu tô usando a folha do tamanho A5, ela em horizontal, né? Que é ela deitada, tá? O desenho do Lufo, ele vai ser um pouquinho diferente, né? Do que a gente é acostumado, porque a gente vai ter que desenhar o Lufo deitado também Com a folha deitada, tá? Então vai ser um pouquinho diferente aí, tá? Mas o seguinte, ó Um pouquinho aqui na lateral, né? Depois do centro da folha Eu vou fazer um círculo, né? Esse círculo, ele tem cerca de 4,2 cm aí, tá? Esse círculo, ele vai servir pra gente poder fazer os detalhes da cabeça aqui do Lufo, né? E eu vou fazer o seguinte, ó Um traço inclinado, bem inclinado, tá vendo? E vou fazer mais dois traços aqui inclinados também Vai ficar tipo um X Se você olhar certinho, fica como se fosse um X mesmo, cara Então aqui nesses traços, eu vou usar pra poder fazer a demarcação dos olhos do Lufo, digamos assim, tá? E é por eles que a gente vai começar o desenho, tá? Essas demarcações que eu vou fazer são tipo quadradinhos mesmo de um lado e do outro Com a separação entre um e o outro Como se desse o mesmo tamanho, cara Como se fosse mais um quadradinho ali no centro, tá? E aqui eu começo com a base do olho do Lufo, né? Começando pela parte da sobrancelha dele, tá? Que vai ser aquela parte fininha mesmo, né? Só uma sobrancelhazinha, um tracinho mesmo pra representar, certo? O olho do Lufo, ele é um olho bem redondo, né? Então a gente vai trabalhar isso, essa basezinha, como se fosse uma bola mesmo Que a gente trabalha ali por dentro Lembrando que o Lufo tá com a expressão facial como se estivesse feroz também, né? Então a gente vai representar isso nessa base da testa, colocando os detalhes E o centro, a íris é só um pontinho preto mesmo, tá? A gente faz a bolinha preta aí No outro lado, a gente vai replicar esse olho ao contrário, tá? É basicamente o mesmo olho, cara A única diferença é que a gente vai ter que fazer ele ao contrário, beleza? Então eu vou fazer os detalhes desse olho aqui ao contrário, tá? Vou colocar o detalhe da sobrancelha, né? Toda frangida Colocar os detalhezinhos por cima na testa E a base do olho também é toda arredondada, certo? Aqui agora a gente vai fazer o seguinte, ó Vamos descer pra base do nariz, tá? O nariz dele, cara, não passa muito do olho, tá? O nariz do Luffy, ele não é esticadão pra baixo, velho Isso é o que dá o efeito do personagem Luffy, né? O nariz dele é bem ali próximo do olho Então eu já faço a divisa dele ali, né? Vou fazer mais partezinhas franzidas aqui agora Pela parte do nariz, no caso, né? Ali próximo ao olho E eu vou aproveitar e fazer a boca dele também A boca dele vai estar abertona Entre um olho e o outro, tá vendo? Bem na ponta de um olho Até o outro lá do outro lado, tá vendo? E aí eu faço uma leve curva na parte de cima E a de baixo vai ser uma grande curva, né? Uma curvona um pouco maior Lembrando que a boca não vai ter os dois lados iguais Mas um lado ele vai estar meio que mais fechado que o outro, tá? E isso a gente vai representar bem nos dentes, tá? Os dentes eu vou fazer uma linha cortando um lado ao outro da boca E nos cantos eu vou fazer escurecimento Porém, em um lado só da boca dele Que no caso não é o lado que tem a cicatriz, né? É no lado direito do Luffy, né? A gente vai fazer a partezinha que mostra a gengiva E uns tracinhos de dente Do outro lado a gente só faz dois tracinhos Pra representar os dentes e pronto, tá vendo? Assim dá a impressão que um lado tá mais aberto da boca, tá? A gente pode fechar aqui agora o rosto do Luffy completo, certo? Como ele tá com a boca bem aberta A base do queixo vai ficar muito próximo à boca, tá? Se a gente desenhar distante demais Não vai ficar parecido com o personagem Então faça o traço do rosto aí completo, né? De um lado e do outro, tá? Focando ali em ser próximo à boca E logo após a gente pode desenhar agora A base pra o cabelo do Luffy Pra fazer o cabelo dele A gente vai começar por essa parte da testa, né? Colocando algumas mechas Eu vou colocar a primeira mecha Que vai estar encostando nesse olho aqui Nesse primeiro olho E depois eu vou colocar mais duas mechas, né? Na base da testa Sem esquecer, assim, da lateral também, né? Cara, na lateral eu coloco uns detalhezinhos Simulando, né? Que tem mechas de cabelo também ali Pela lateral Logo em seguida eu vou fazer a orelha dele Que vai da ponta do olho Até a base do nariz E aí se você fizer Se você ver a marcação A orelha dele tá realmente Da ponta do nariz, né? Até a base do olho, tá? E aí eu faço o seguinte, cara Eu vou demarcar mais ou menos O tamanho do cabelo do Luffy, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou gerar essas duas demarcações Veja que de um lado Ela vai estar um pouco mais próxima, né? Do outro vai estar um pouco mais subido Digamos assim Com mais volume no cabelo, né? Lembrando que também Antes de eu fazer os detalhes da orelha Eu tinha feito a cicatriz no olho do Luffy, né? Eu só esqueci de avisar a vocês aí, tá? Mas a cicatriz tá lá feita Esse cabelo é o seguinte, ó A gente vai separar algumas mechinhas O cabelo do Luffy Ele não é aquele cabelo com várias mechas Várias pontas Ele tem algumas mechas, né? Bem representativas mesmo, tá? Então aqui nesse lado da cicatriz dele Eu vou começar com mechas pequenas Tá vendo, ó? Eu vou seguindo o volume Que eu desenhei ali do desenho Depois que eu chego na dobra Do volume do desenho Aí eu já faço uma outra mecha invertida Pra outro lado E aí é onde eu vou colocando Outras mechas, né? Até a gente completar Essa demarcação Que eu fiz aqui no desenho, tá? E aí eu vou pegando Da base da orelha do outro lado Até fechar todos os detalhes das mechas Veja como vai ficar legal Bom, o desenho você já vê Que já tá muito próximo do Luffy, né, cara? Então vai, mano Deixa um gostei aí Que você sabe que ajuda demais, tá? Aqui agora a gente vai fazer um esboço No desenho, né? Do corpo do Luffy No caso vai ser um esboço Que eu chamo de esboço manequim Esse esboço eu ensino muito sobre ele Lá no meu curso online Inclusive se você ainda não sabe Eu tenho um curso online de desenho, tá? Onde eu ensino todas as minhas técnicas, cara Seja de desenho e coloração Tudo em um curso só, beleza? Você não vai precisar estar comprando Um curso pra desenho Outro pra coloração Lá no meu você vai ver tudo completinho Com minhas técnicas e minhas aulas Eu só lhe peço uma chance Pra você aprender a desenhar comigo Clicando primeiro no link da descrição, tá? Bom, pra fazer o corpo dele aqui No formato manequim Veja que eu saio dividindo tudo, né? Onde é o ombro eu coloco bolas Onde é o peitoral eu já faço Uma forma geométrica maior Onde é o abdômen já é outro tipo De forma geométrica O braço já é outros traços, tá? Lembrando que ele vai ter Uma basezinha aqui de fogo, né? Então nessa parte da mão dele aqui Eu não quis desenhar o braço completo Porque nem adianta, cara A gente fazer o braço, tá? A gente pode deixar só o formato da mão ali Quadradinho mesmo E depois a gente vai ajustar Porque o restante do desenho Vai ser fogo, né? Chamas Então a gente vai trabalhar isso também Aqui agora eu vou usar uma borracha limpa tipos Pra deixar esse esboço, o manequim Bem levezinho, tá? Aí eu vou poder trabalhar os detalhes da roupa Do Luffy também Tudo certinho, beleza? Bom, aqui agora é o seguinte Eu vou desenhar detalhes das chamas Antes de continuar o nosso desenho Eu vou fazer toda a base da chama Que tá sobre essa mão dele aqui Que vai tá apontada pra gente, né? Então, no caso, esse punho dele E aí eu vou desenhando esses detalhes Fazendo o seguinte As chamas, elas são bem onduladas E nesse caso aqui eu tô fazendo pontas Como se fosse um cabelo mesmo Só que no caso vai ser chamas Depois a gente vai colorir E vai ficar tudo bonitinho, tá? Então eu vou fazer ao redor de toda essa mão dele aqui Pra cobrir toda essa área que eu deixei em branco Beleza? Assim vai ficar com um aspecto muito bacana E assim que a gente cobre A gente pode vir agora pra base da roupa do Luffy Eu vou começar por essa roupa no ombro dele Que vai facilitar fazer os outros detalhes do Luffy, tá? E lembrando A partir do momento que a gente faz o esboço manequim A gente consegue vestir o personagem, digamos assim, né? Colocando os detalhes de curvas da roupa Curva, volume, dobras Tudo que vai aparecendo Costuras também E é isso que eu faço sobre toda essa base do braço inicial, tá? Pessoal, ali no centro do peitoral dele Eu já tinha feito um traço ali Mas aquele traço não é o traço pra o peitoral do Luffy, tá? Ali eu vi que ele ficou errado Ele tá até na direção errada também O traço central mesmo Que divide um peito do outro, tá? Então a gente vai ter que ajustar isso aí depois Mas antes vamos finalizar essa base do peitoral do Luffy, né? Deixando um tamanho legal Depois eu venho pra ajustar aqui o desenho agora, tá? Então, ó, veja Eu vou apagar e vou ajustar Já vai ficar uma partezinha bem bacana Agora eu posso continuar também a base da roupa Aqui nessa parte da mão, né? Que tá com o headhawk, tá? E essa partezinha aqui Ela é simples também A gente vai trabalhar Como a gente tem o formato aqui A gente vai trabalhar detalhes de curvas, né? São mais detalhes de curvas mesmo, tá? Até a base de baixo ali Que tem uma outra curva de roupa também Aqui na parte do abdômen dele A gente vai fazer os bloquinhos, né, cara? Porque o Luffy é bombado, né, velho? Então a gente vai desenhar aqueles bloquinhos lá Ele é maromba, né? Então vamos desenhar Ó, seguinte No caso a gente vai desenhar quatro bloquinhos E uma base embaixo também, né? Uma divisa embaixo de musculatura também E nas laterais desses bloquinhos do abdômen, beleza? Dessa musculatura do abdômen A gente faz alguns tracinhos também Pra ficar bem representativo, tá? Lembrando que o Luffy também tem aquela tatuagem dele, né, cara? Que o Akaino fez nele Então nós vamos desenhar essa tatuagem dele aqui De queimadura do Akaino, certo? Ela vai ter um formato de um X, né? Todo mundo que acompanha o PC sabe aí E essa tatuagem aqui é o seguinte, cara A gente vai fazer uns detalhes por ela depois, tá? Mas aí no caso eu vou deixar pra fazer na lineart Detalhes de textura mesmo Porque é uma cicatriz, né, cara? Então ela vai ter algumas texturas, né? Da cicatriz ali que é uma parte queimada, né, velho? Bom, vou ajeitar um pouco a basezinha do pitoral lá em cima do Luffy E também vou fazer a base das faixas dele Ele tem aquela faixa amarela Eu vou colocar aqui na cintura dele logo, né? Esse desenho da faixa Colocando todos os detalhes de dobras também Já pra ficar bacana E uma outra coisa que eu vou adicionar também É os traços do calção do Luffy, tá? É a basezinha que a gente já vai vendo embaixo aqui Então à medida que eu vou desenhando o calção Eu também vou desenhando os traços de curvaturas, tá? E isso vai até a base do joelho do Luffy, né? Que no caso aqui pelo ângulo que a gente tá vendo o desenho A gente vai conseguir enxergar ainda a base do joelho, né? Que aí a gente pode colocar aqueles gominhos, né? Tipo a calça dobrada, ela tem uma plumazinha no caso, né? Então a gente desenha a plumazinha dele também E depois pode finalizar a calça colocando mais alguns detalhes de dobras Além de que tem a perna lá no final, né? No final a gente vai e acrescenta os detalhes da perna também Junto com um tracinho de joelho Pra ficar bem representativo no Luffy Nosso desenho já tá quase finalizado Agora só faltam alguns detalhes Primeiro, a roupa dele voando aqui atrás, né? Essa blusa que ele usa, essa camisa aí no caso Ela é um pouco longa também, folgada, né? Então ela vai ficar voando aqui atrás Ela tem várias dobras Aí eu vou trabalhando essas dobras aqui, ó Uma por uma, colocando os detalhes Até a altura da cabeça dele ali Porque eu ainda preciso trabalhar o chapéu do Luffy, tá? Então agora a gente vai fazer esse chapéu do Luffy, beleza? Pra fazer o chapéu dele, a gente vai desenhar uma elipse Esse círculo bem esticado, tá vendo? A gente faz ele aí bem esticado Sabe quando no anime é representado um personagem morto Que tem tipo um auréola na cabeça? A gente vai desenhar como se fosse isso Só que grandão nesse caso, tá? Então já fica bacana aí pra você poder fazer o chapéu dele, beleza? A gente desenha bem grande mesmo Passando até a base um ombro e no outro, né? Que já fica um detalhe massa pra o Luffy, tá? E o seguinte, cara Aqui a gente desenha a base de dentro, né? Que é a parte que entra na cabeça Também eu vou colocar os tracinhos E também vou colocar os detalhes aqui, ó Da parte de cima Que no caso vai ser um pouco maior que a cabeça do Luffy, né? O formato da cabeça do Luffy, tá? Então você faz a medida por esse desenho que você já fez do Luffy E aí eu faço essa base de cima toda arredondada Coloco a faixa vermelha, né? Que ele tem aquela faixinha vermelha no chapéu dele, tá? E também os detalhes de palha sobre o chapéu, tá? Todo chapéu eu vou adicionando alguns detalhezinhos de palha Pra ficar com destaque bacana Galera, aqui nessa base do desenho Eu esqueci de desenhar umas cordinhas As cordinhas que seguram o chapéu, cara Então no caso seria da ponta de um chapéu, né? Ali na base de dentro, no caso, né? Essa parte que vai ser escurecida depois Até a outra Porém no meu desenho ainda dá pra dizer que tá por trás da cabeça, né? Enfim, tá alguma coisa assim, beleza? Então dá pra dar esse caô no desenho, beleza? Mas ficou bacana mesmo assim, tá? Se for a questão das cordinhas, não muda muito, tá? Aqui agora eu vou adicionar mais alguns detalhes de chamas Pra gente poder finalizar a base do desenho E as chamas eu vou seguir o mesmo modelo que eu fiz na parte da mão Só que serão chamas mais, digamos, finas, né? Ocupa menos espaço no desenho Bom, agora a gente só tem essa mão dele aqui pra trabalhar, né? Então no caso vamos dar uma vida a mais nesse traço aqui da mão do Luffy, né? Colocando primeiro o dedo polegar Depois eu vou colocar o dedo indicador Que é o primeiro dedo que aparece ali E assim eu vou completando o punho dele Seguindo, né? Os traços que eu fiz através do dedo indicador Eu vou usar pra poder fazer os próximos três dedos, tá? Até o último, o dedo midinho Lembrando que a medida que eu vou fazendo Vai reduzindo um pouquinho o tamanho dos dedos, tá? E a parte de cima da mão também vai ter aqueles tracinhos Aqueles ossinhos do punho do Luffy, certo? Que já vai dar um destaque muito legal aqui no nosso desenhão, cara Bom, pessoal, aqui agora a gente vai fazer o seguinte Vamos pra Line Art, tá? E antes de fazer eu vou apagar um pouquinho o meu esboço, né? Vou tirar o excesso de grafite com minha borracha Limpa Tipos, tá? E eu vou fazer as chamas laranja, tá? Eu vou pegar o laranja pra poder fazer o desenho dessas chamas, beleza? Você pode fazer o desenho delas de amarelo, de vermelho No meu caso eu quis fazer de laranja mesmo E pra isso eu vou apagar um pouco mais ainda esse esboço Eu vou deixar ele mais leve ainda Pra não aparecer muito traço de lápis, né? Na hora que eu fizer o desenho aqui com laranja Então eu venho com o lápis de cor laranja e faço todo o desenho Onde tem chamas, né? É só fazer o preenchimentozinho com esse laranja Eu faço as chamas primeiro porque fica mais fácil depois, né? De apagar o desenho, de saber as partes que não vai precisar mais aqui no personagem, tá? Então logo após eu vou pegar aqui uma canetinha E vou fazer todo o contorno, toda a Line Art do Lufão aqui pra gente, beleza? Aqui eu tô usando uma canetinha na ponta 05 E eu vou fazer com ela, né? Eu vou fazer toda a Line do Luf, tá? E aí vai ficar com aspecto bacana A Line não tem segredo, né? A gente já tem o desenho Então cada um tem um jeito de fazer Line Art No meu caso, eu vou fazendo e engrossando uns traços em um canto Em outro eu deixo mais fino, né? E aí eu vou dando uma vida a mais, né? Tipo traços meio que irregulares na questão da grossura, da largura, né? E aí vai ficando com uma vida a mais no nosso desenho, tá? Então é isso aí, ó Chegamos à etapa final do nosso desenho Espero que você tenha curtido aí o desenho do Luf Eu achei que ficou massa demais, cara Eu sempre quis fazer o Luf com o Red Hawk Eu acho muito massa esse golpe dele Me conta aí, cara Você assiste One Piece? Qual episódio você tá? Você já fez quantos desenhos de One Piece também, véi? Deixa nos comentários E não esquece de se inscrever no meu curso online também, cara Que eu vou te ajudar muito mais a desenhar aí De uma forma que você não precise E também tá assistindo o tutorial toda hora, tá? Muito obrigado e até a próxima! Até a próxima!